E aí, população, tá rochido Pô, pô, pode crer, mas compreta, né, diretamente pro Diário do Piranguê E o negro, né, dá mó balão reguezinho, viu, pivete Tá hora, né, não se bate nos regue aí, viu, vetinho E o negro, né, tá pesadão, ó, informado aí com a agência regue, pivete Segue os pivete aí, é sal Pode crer, pô, pô, estourou, vetinho Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar